Batia, você sabe que eu tô tentando fazer um vlog com a Batia, né? Bom que eu fiquei. É tipo um vídeo assim, de eu acompanhando... Pra pessoa acompanhar a minha rotina do dia, assim, sabe? Eu acho que é isso, né? Eu não sei, a definição certinha. E eu tinha falado pro pessoal em um outro... Acho que é um comentário que eu ia... Que eu ia tentar colocar um pouco da história da Batia no vídeo. Batia, estudou japonês quanto tempo? Estudou nirongo quanto tempo? Dois anos. Dois anos? É. Não. Não. Estudou. Fui na escola japonesa dois anos. Dois anos? É. Mas Batia sabe falar japonês desde pequeno, não é? Ah, desde pequeno. E aí, em dois anos, viu o quê, então? Se Batia já sabia falar? Não. Ler e escrever. Que eu fui aprender. Em dois anos? É, em dois anos. Então, Batia só sabia falar? Não, dois anos de estudo que foi estudar na escola. Ah, o resto Batia não sabia de casa. Ah, sabia. E depois que Batia começou a aprender português, não é? É, depois que começou a ir à escola brasileira, né? Que começou a aprender a falar brasileiro. Até lá não sabia. E Batia... Batia estudou só até a quarta série, né? É. Mas quando que Batia estudou corte e costura? Corte e costura já entrou. Depois da quarta série? Depois de... Ah, depois então? Nem morava mais em Álvares Machado, então? Não. Pilar do Sul. Ah... É. Que isso? É o joelho. É o joelho. Não pode dobrar o joelho? Não. Tem que deixar reto. É. E... E Batia conheceu algum lugar que era proibido falar de Hong Kong? Lá em Álvares Machado, no tempo de guerra, não podia falar de Hong Kong, né? E... Tomaram tudo o rádio dos Nihonji. Na época da guerra? É. O pessoal não deixou... Não deixou que ele escuta a notícia da guerra. Do Brasil aqui? É. Ah... Que morava em Santos, na lavoura, né? Teve que mudar de lá, no tempo de 24 horas, tinha que sair de lá. Por quê? Por causa que... Que ano que foi isso? Acho que era pra... 1942, mais ou menos. Nossa. Batia já era casada? Não. Tinha só 10 anos. O quê? Batia de 32, então? É de 32. E Batia tava onde com 10 anos? Lá em Álvares Machado. Ah... Batia estudava em Hong Kong só em casa, então, né? Não. Ia na escola. Não, na época da guerra. Então, a gente levantava 4 horas da manhã pra ir estudar. Porque de dia era proibido. E depois ia na escola do Brasil? Não, naquele tempo eu tinha saído do quarto ano, né? Ah. Ah... E depois Batia foi trabalhar, né? Uhum. Depois Batia foi trabalhar na lavoura. Ah. Depois que tirou de pluma, de quarto ano, foi na lavoura, todo dia. 10 anos de idade. Começou a trabalhar com 10 anos? É. Nossa, Batia. Já carregava muito peso. Não. Naquele tempo eu ainda era pequeno. Tinha só 10 anos. Não sei, Batia, desse tamanho, carregava 70 quilos de batata? Não, já era moça, já. Uhum. É. O quê? Quando carregava 10, 70 quilos? É. Ah, sim. É. Mais de 20 anos de idade, já. Batia casou com quantos anos? 27 anos. 27? Bate a irmã mais velha, não é? É. Hum. E tem mais cinco, né? Será que é? Não sei se bate ou não sabe. É. Acho que tem quatro, cinco, mais cinco. Um. Da outra vai, tem mais dois. Hum. E o pai da Batia casou duas vezes? Duas vezes. A mãe da Batia morreu cedo? Morreu com 39 anos. Nossa. É. Morreu de parto. Ah, é? É. Não nasceu o neném. Hum. É. Porque o neném estava atravessado assim, né? Ah, tá. Começou a nascer a mão. Hum. É. Ah, então estava errado, né? A posição. É. Hum. Por isso que morreu, né? Aquele tempo, se tivesse ido no médico, eu acho que era cesárea, né? Hum. Aí eu morria, mas naquele tempo eu acho que nem quase não tinha cesárea, né? Ah, mas era tudo em casa, né? Era em casa. Ah. Ah, é perigoso, né? É. E não tinha parteira também, né? Hum. Eu não tinha, mas logo que mudou para o lado de Alves Machado, aqui do Peral, mudou em setembro, e a minha mãe estava, começou, morreu de parto em dezembro. Ah, já estava grávida. Setembro, outubro, novembro, dezembro, é. Só aí, logo que mudamos lá em Pilar, ela nunca precisou de parteira, né? Hum. É. Então... Mas desde a sua mãe, nasceu dois, três? O quê? Da... do primeiro casamento. Do primeiro casamento, quatro homens, duas mãos, seis. Ué? Do primeiro casamento? É. E do segundo? Do segundo é só ele e sal. Hum? É. E a Tia? A Tia é do outro pai, né? Ah, tá. É. Hum. A Tia é a Mithia, né? Hum. Ela faleceu com 19 anos. Nossa. Hum. Nossa, a Bátia já tem muita história de vida. Ah, tem, né? 90 anos. Tá lá doido. É. Sabe fazer de tudo. Né? É. Sabe até fazer linguiça, né? Sabe fazer. É, linguiça fazia na casa? Na sua casa? É. Quando você era pequena? É. Bátia que fazia? Não, as tia. Tia. Bátia brincava quando era criança? Brincava, né? Ou trabalhava? Os dois? Quando eu ia na escola com idade de seis anos, aquele tia capi chamado Margoso, era alto assim, né? E quando ia debalhão cedo, era tudo orvalado, né? Ah, orvalho? É, orvalho. Tava tudo molhado. Daí molhava tudo, porque baixinho era. Até hoje, né, pá? Até hoje o mais, né? Era mais baixinho. Eu sei que tinha festa, acho que era um docaio, não sei o quê. E quando eu tinha seis anos, o primeiro tênis que eu ganhei, o primeiro tênis, até lá não tinha sapato. Bátia ganhou o primeiro tênis no docai? É, com seis anos de idade. Mas Bátia ganhou de prêmio ou ganhou pra ir no docai? Não, não. É de tchau que comprou, né? De tchau? Ah, o seu de tchau. É meu de tchau. Tá, já achei que era o meu. Daí tinha o rio, né? E tinha aquele pó de madeira assim. E tinha que passar nesse pó, em cima do pó. Tinha que pisar em cima? É. E eu tinha medo de... Molhar o sapato. Molhar o sapato e chorei. E esse tchau, tchau que apareceu esses dias atrás lá no Japão, já era aquele tempo. E ia junto na escola. E eles passaram e eu fiquei chorando. E Bátia não foi na escola pra... Foi, foi. Fiquei com medo de molhar o sapato. É, mas teve que passar, né? E molhar o sapato ou não? Não, não. Mas o que adianta depois ir a molhar no orvalho? Não, mas não sei. Aquele dia acho que não tinha o orvalho, eu acho que... Mas, Bá, até ganhar o sapato, o Bátia andava com o quê? Descarsa. Sério? Nossa, ainda era... O caminho era de areia, né? E no meio do dia, essa areia ficava quente, quente, né? Nossa senhora! E andava pulando em cima do copinho, assim. Ah, tá. É. Nossa! É! Nossa! Bátia ia pra onde nesse caminho? Na escola. Ia na escola descalço? Descalço. Tinha roupa? Roupa tinha, né? Caderno tinha? Caderno tinha. Nossa! É. Tinha chinelo naquela época? Não tinha chinelo. Nossa! Hum. E nenhum dos seus irmãos tinha chinelo também? Todo mundo descalço? Os tios. Tio. Os tios? É. Hum. É. Ninguém tinha? Acho que não tinha, não. Nossa, Bátia andou descalço por seis anos. É. E ainda o pé da Bátia não tem pele grossa embaixo. Hã? Bátia não tem pele grossa embaixo do pé. Mas já faz tempo que... Hoje só anda de crocos. É. Nossa, Bá. É. Eu sou fraca pra andar descalço. Ah. Se pisam na pedra, já... Ah, é. Agora, nossa... Não dá pra andar descalço. Nossa. Difícil, hein, Bátia? Sim. Não tinha asfalto? Asfalto? Não tinha. Ainda bem, né? Porque asfalto que esquenta. Mas lá a areia esquenta. Ah, né? É. Onde que era a areia? Aqui? Não. Lá em Álva de Baixão. Ainda tinha a capinha, assim, né? Aquele... O Duro que vai pisando no capim... É, é. Ela tava pulando. Então, e aí vai desaparecer no capim. É. Com o tempo. Porque vai pisando só no capim. Tá. E quando o Bátia foi pro Nihon? O que que? Quando o Bátia foi visitar lá. O que? Bátia aproveitou? Não. Só ficou... Um mês. Mais um mês. Dá pra passear bastante. É. Foi no Onsen? Onsen, não. Eu fui no Onsen com a tia, sabia? Ah, é? A tia gosta de ir no Onsen. Ah, é? É. Aí eu fui com ela um dia. Ah, é? Mas, nossa... É aquele monte de banheira quente, né? Hã? Água, assim, bem quente. Hã? Mas daí na hora que sai da água... Nossa, é um vento gelado, pelo amor de Deus. Porque eu fui no inverno, né? Hã? Aí eu fui no Onsen, que era... No último andar de algum lugar, assim, sabe? Hã? De um prédio. De um departamento. Hã? Aí vinha um vento gelado. Nossa Senhora. Hã? Mas é que o pessoal tá acostumado, né? Eu que tenho muito frio lá. Hã? Hã? A primeira noite, Bátia, que eu fui pro Nihon, eu não sabia ler, né? As coisas do ar-condicionado, aquecedor... Ar-condicionado, não. Aquecedor, sabe? Aquecedor do quarto. Aí eu cheguei no Nihon. Hã? Quatro graus lá. Três graus. Hã? Eu já cheguei... Depois de trinta horas de viagem, Bátia, falei, vou tomar banho, né? Hã? Aí tomei banho e lavei a cabeça. Hã? Depois não sabia ligar o aquecedor. Hã? Molhado. Nossa. É, aí eu tive que esperar até o dia seguinte, pra perguntar pra alguém como é que fazia pra aquecer o... Pra aquecer o quarto. Hã? 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 Nossa, que perrengue. Mas você tava sozinha? Não, eu tava com mais uma menina, mas ela também não sabia mexer. Ah, é? É. Teve também a vez que nevou, né? Hã? No dia que neva... Bátia não viu neve quando Bátia não foi? Não sei, bá. Lá no Hokkaido? Ah, Bátia achou pra Hokkaido? Vamos apagar essa música. Será que tinha... Eu nem sei se tinha neve. Acho que não tinha neve. O primeiro dia que cai neve é bem fofinho, né? Hã? Dá pra pisar e deitar. Mas no dia seguinte, o negócio virou uma pedra de gelo. Hã? Eu e minha amiga, a gente até... Tava andando de bicicleta, né? Hã? Aí eu passei em cima da neve e derrapou. Hã? Ela ralou o joelho feio. Nossa, coitada. Ah, tava com gelado. Hã? Aí eu fiquei rindo. Hã? Depois caí também. Hã? 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 Bátia comeu bastante lá no Nihon? Comi. A gente foi no... Não sei não. É restaurante, você? De carne? Veio aquele... Como é que diz? Aquela lista. Menu? É. Cardápio, cardápio. É, mas eu não sabia... Tinha... Nome do prato? Nome do prato, mas não sabia como é que é, né? Se é gostoso... Mas Bátia come de tudo, né? É, mas... Bátia pegou alguma coisa ruim? Pedi, eu acho que soba. Soba. Soba, é. Eu uma vez, sabe, naquelas vitrines? Hum, hum. Tem, né, tudo vitrine de comida de mentira, né? Hum, hum. Bonito, né? Hum, hum. Eu também não sabia ler, né, Bá? Hum. Eu falei, nossa, esse daqui parece bom, né? Hum. Aí eu pedi, era fígado, eu não gosto de fígado. Nossa, Bátia! Eu fiquei num mau humor depois, porque eu já sou assim, né? Não queria gastar dinheiro. É. Aí o dia que eu falo, não, hoje eu vou comer fora, vou pedir um prato gostoso. Hum. Aí era fígado. Nossa, que tristeza, sério. Ai, todo mundo pediu coisa gostosa e eu fiquei tendo negócio lá. Nossa, mas acho que eu tava comendo de ódio, assim, porque não queria desperdiçar, né? Nossa, Bá. Ah, era... É duro quando não sabe falar. Mas depois, na segunda vez que eu fui, da fábrica que eu tava, tinha que ler um pouco. Hum. Pra você saber, de hora em hora, mudava o que você ia fazer, sabe? Ah, não, não. Então, eu tinha que saber ler o nome do pão e qual esteira que eu ia. Ah. E qual a minha função, né? Se eu ia ficar no cortador, se eu ia ficar abrindo, fechando, se eu ia ficar recheando. Hum. Ela amarra dessa vez, aí. Hum. Mas eu não sei Kandhi, só sei o básico. Hum. E Báchan, quando foi lá, Báchan trouxe bastante coisa? Não trouxe quase nada. É louco, Báchan. Nem... Báchan gosta de Lula desidratada. Lula? É. É. Lula da Ica, né? Ica. Ah, aquele... Seco. É. Báchan não trouxe? Nem bebo. Quando eu voltei, eu enche a mal de comida só. Hum. Trouxe chocolate, refrigerante... Refrigerante? Hum. Lá tem uns sabores de refrigerante diferente. Hum. Aqui não tem guaraná, coca-cola. Hum. Lá tem meron soda. Meron? Hum. Hum. E tem uns sabores diferentes, né? Aí eu trouxe esses, assim. Hum. Hum. E aí, Báchan foi visitar os parentes lá em... Foi. Hokkaido? Hokkaido, é. Você e o Ji. Hã? Você e o Ji. É. Ah, o Ji. Mas Báchan sabe se virar, né? Porque Báchan fala bem em Nihongo. Ah, isso é. É o mesmo Nihongo que o Valava lá? Hã. É. É o que você aprendeu aqui? Hã? É, igual. Hã. Mas foi visitar a família do Ji-chan? Do Ji-chan também foi. Ah, Báchan... Ah, a mesma família, né? Por isso que foi lá no Kagawa-kei. Hum. Né? Hã? Daí que o... 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 O parente... O quê? O quê? O quê? Veio visitar a África. Sério, Bá? Mas por quê? Porque o Báchan era preta. Tava... Tava... E aí, nossa, mas será que eles, acho que eles não deviam saber nada, né, porque todo mundo lá muito branquinho. É, branco, né, e tinha parte doente, estava deitado, daí fomos conversar com ela lá, daí ela foi lá junto com nós e falou que... Que vocês tinham vindo da África, ai meu Deus do céu, que bola fora, meu Deus, mas essa mulher não conhecia, Bátia? Não conhecia, acho que ela achou que era muito preta, né, pensou que veio da África. Nossa, que ano isso? Que ano? Acho que 1959, as pessoas. Tá louco. Ai, meu Deus. E depois o Bátia voltou, né? Bátia foi lá só pra visitar os parentes doentes? Não, não. Não era só pra visitar, foi visitar os parentes, mas não sabia que tinha doente lá, gente doente, né? Bátia acho que foi na época do frio, sim. Eu vi umas fotos da Bátia. Tinha neve em volta. Sei lá. Acho que era frio, porque... Bátia foi no Monte Fuji? Não. Não? Não, acho que não. Bátia foi fazer o que, então? Acho que... Não foi passear um pouco? Foi, sim. Aquele... Aonde tinha Kyoko, tinha ido trabalhar lá, né? Aham. Tem os templos que é bem bonito lá. Que outro você foi lá? Que outro... Acho que não foi. Foi no Shizoka. Osaka. Osaka não. Eu acho que Osaka... Osaka é bonito, hein? Da primeira vez que eu fui, Bátia, eu também não fui no Monte Fuji. Que era muito longe pra mim. Aí depois eu falei... Foi longe? Você foi trabalhar na onde? Que pro bicho? A primeira vez? É. Ai, o bicho na minha boca. Leca, entrou um bicho na minha boca. Ah, é? É, a primeira vez que eu fui pra Saitama. Ah, Saitama, tá? Hum. Segunda? Chiba. Ah, Chiba. Chiba, Chiba, sei lá. Ah, é? É. Aí, quando eu fui da segunda vez, eu falei, não, eu tenho que aproveitar e ver tudo que dá pra ver. Já tô aqui, já tô aqui, né? Hum. Aí, fui lá no Monte Fuji. Hum. Né? Andei por Tóquio também, né? Hum. Aí, depois desci lá pra Osaka. Ah, é? Nara, aqui, outro. Ah, é? Hum. Eu queria passear mais, mas não tinha mais dinheiro. Ah. Muito caro. Ah, é? Ah, Shinkansen eu nem tomei. Ah, é? Não, muito caro. Ah, é só bom. Shinkansen chegava em duas horas, né? Hum. E aí, eu fui de ônibus, que levava a noite toda. Nossa. Bate, ó. Mas, tipo, de Shinkansen era assim... Tinha que pagar, sei lá. Vamos supor, né? É. Uns 16 mil ien. É. E com ônibus, acho que eu pagava 2 mil. É? Hum. Nossa. Ah, eu falei, eu vou ficar gastando dinheiro, eu vou viajar à noite, né? Hum, hum, hum. Porque daí sobra dinheiro pra lá comer, assim. Ah, é, é, é. É, foi bastante em aquinico. Hum, 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 sim. Lá podia pagar um valor, né? E aí era vontade. Hum. Mas tinha hora pra comer, né? Hum. Podia comer por, sei lá, 90 minutos. Hum. Nossa, daí chegando nos últimos 5 minutos, eu já catava tudo que dava pra pôr na mesa, assim, pra poder ficar um tempo a mais. Você comeu o vento do trem? Do trem? É. Bacchan pegou o trem com o vento? É, veio vender, né? Ah, então Bacchan, acho que Bacchan andou de metrô chique, porque o que eu andava não tinha vento, não. Não. Ah, é? Avião, avião, não é no avião? Não, não é no avião. É. Acho que shinkansen, né? Ah, Bacchan deve ter andado de shinkansen. Ah. Não, daí, veio vender, mas a Tioko, saímos lá da casa da Tioko, ela fez um onigiri grande. Daí, deu tempo pra... O que? Tô lendo. De só queria comprar vento, mas a Tioko. O que? Fez um onigiri grande. Fez um onigiri muito grande? E deu tempo pra comprar vento. Tinha que comer aquele... Que tamanho que era o onigiri? Não sei. Acho que é aquele tamanho grande, né? Não. Ainda bem que deu pra economizar. Aí, Tinha que iria comprar vento. Ah, pois era só comprar vento aí, guardar o onigiri pra depois, né? Queria experimentar com o compramento, né? É. Mas... Não consegue nem falar a palavra. Mas... Eu só experimentei o vento, assim, do... Lógia de conveniência, sabe? Ou mercado. A hora que eu saía do serviço, assim... Lá por umas 6, 7 horas... Aí eu passava lá, tava em promoção, né? Ah. 30% de desconto, sabe? Aí eu comprava, assim, de vez em quando, né? Ah. Porque... Na primeira vez que eu fui, tinha almoço na fábrica, né? Ah, sim. Aí era todo dia, carreira, isso. Ah, sim. E... Drame. Todo dia? É. Podia escolher um desses dois. Esses dois pratos, tinha todo dia. Ah. E aí tinha dois que era diferente. Ah. Então... Os que era todo dia o mesmo, era mais barato. Ah. Aí os diferentes que ia trocando, aí era um pouquinho mais caro. Ah, sim. Mas compensava, viu? Porque... Aí não precisava chegar em casa e fazer comida, sabe? Ah, ah. Aí só descansava. Ah, sim. Ah. Mas... É, Paty. A Tia Kyoko fazia a bento pra mim também. Ah, é? Nossa, muito gostoso A tia, quando eu ficava lá Uns dias, né A tia ia fazer pra ela levar no serviço E aí também já deixava feito pra mim Nossa, muito caprichadinho Sabe? Ah, é? Ah, é Melhor do que comprar no Shinkansen Quando eu também ia passear assim E não queria gastar muito Eu comprava uns onigiri lá na loja de conveniência E comia só aquilo lá e pronto Tinha aquele Umê dentro Tinha atum com maionese Ah, é? Era o que eu mais gostava, assim Tuna maiô Não, esse tinha dentro da orelhinha Isso, dentro da orelhinha Hoje em dia tem um rechado com salmão Ovas, umê Ah Aí você escolhe qual que quer comprar Ah, é Tudo mais ou menos Tinha os Hiakuen, um pouco mais Ah E eu também ia naquelas lojinhas do Hiakuen, sabe? Ah Tudo Hiakuen, lá Eu até trouxe prato Cerâmica, sabe? Não, e... Quantos onigiri Poupava pra comer só um? Ah, uns três Três? Ah Ah, esse onigiri desse tamanho Assim, ó Ah, é? Hum 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 Ah, tinha também de carne de porco De vez em quando Hum Oxi Ah, é? E às vezes comprava frango frito também Nossa, gostoso, hein? Ah É Muito bom Não, não Não tenho vontade de ir Eu? É Ah, eu tenho Hum Mas Tem que achar emprego aqui, né? Ah, tem Já estudei aqui mesmo Hum É Mas se Batia quiser me levar pra viajar assim Eu aceito Hum É Batia já foi viajar pra outros lugares? Hã? Batia já foi viajar pra outros lugares? Não No Brasil, não Outro lugar? Batia já não foi pra lá Bahia? Foi lá na Bahia Hum É Foi fazer o que lá? Hoje o seu pai tá no português, né? Batia foi só nas praias? Na praia? Ah Eu fui lá com... Com o... Fudicão O que é isso? É Aquele... Associação? É Ah Das mulheres O lado é Pilar, né? Hã Convidaram pra... Batia não foi sozinha? Não Claro Caso Mulheres Não, mas sem o Dítia? Sem Dítia Quando? Já faz tempo Eu fui lá pro Caboclo Ah, é? É Uma vez Eu nunca fui, não É? Bonito, né? É bonito Ah E fui lá do... Rio de Janeiro, tá vendo? É mesmo? Eu acho que eu... Eu fui lá do... É... Pão de açúcar Ah, no Pão de açúcar? Andou de... Andou de... Como é que chama? É Aquele... Teleférico? É Andei Bate, ela não tem medo de altura? Não Eu tenho um pouco medo de altura Ah, é? Mas porque parece que alguma coisa vai cair, sabe? Não, não, não Não, tipo, meu óculos, assim, parece que vai cair Nossa Eu não... Acho que... Aqui também Acho que eu fui só viajar pra Maragogi Maragogi? Onde fica isso? No Nordeste É praia Oi, com o quê? Com o pai, com a mãe É? Ah Bate, você não quer ir na praia? Não Bate, você não gosta de praia? Eu gosto Então vamos É Tem que aproveitar Não, não Quinta-feira vai deles Então, gente, eu podia, né? Você podia ir Você também Eu não Por que não? Ah Vamos junto e aí eu volto antes É Com você Olha como é difícil de tirar a Bate da caverna do dragão Né? Tá louco, não quer sair É Amanhã não quer ir na churrascaria? Hã? Ah, não Por quê? Eu levo Bate lá Não, né? Os irmãos da Bate chamam ela pra ir na churrascaria e a mãe ela não quer ir Não Não quer Não quer fofocar um pouco? Não Ah, bata, tem que aproveitar enquanto Enquanto tá bem assim, sabe? É Ativa Né? É Então por que não vai? Não Não tô satisfeito na casa, bata Ah, bata Eu lembro que... Eu lembro de uma foto que eu fui com a Bate lá em Presidente Prudente Ah, sim Hã? Ela sentada lá perto do rio E você com a Kexi? É, tem essa foto, mas eu lembro que tá eu, o Bate e o Di Hã? E você tá segurando ela no colo Ah, é? Com a sua gente? É, aquela vez, né? Só uma vez, não é? Não sei, bata É Eu fiquei... Eu fiquei um tempo aqui, não fiquei? Quando eu era pequena Ficou Fiquei morando, não fiquei? Ficou Minha mãe tinha me deixado um pouco aqui, não é? É Nas férias, né? Não Tô falando quando o Carol era neném ainda Ah, quando o Carol nasceu? É Ah, eu lembro Acho que sim Ficou aqui Diz que o Bate deixava eu andar descalço e pegava os bichos do pé Não, aqui não pegava os bichos do pé, não Não? Não Aqui não Antes pegava, né? Ah, é mesmo? Bate andou seis anos descalço É Bate não pegava o bichos do pé? Acho que... Ah, acho que aquele tempo pegava e mais coçava, não É bichos do pé mesmo? É, tirava com a agulha Ai, nossa É Eu vou dormir Deixa 10 e 20 Então eu vou dormir Vai Vai subir Vai subir O Bate já fala que tá com sono Mas vai puxando o assunto, puxando o assunto É Já é 10 e 20 Que hora que vai acordar amanhã? Seis e pouco É, seis horas Tá bom Fala tchau, Bá Tchau Tchau Tchau